Fala galera, tudo bom? Aqui é o Paulo Gentil e hoje eu vou falar pra vocês sobre chá verde, atendendo muitos pedidos, muitas perguntas. E aí a gente vai fazer uma análise sobre chá verde, especificamente sobre os suplementos que contêm componentes do chá verde e vai explicar sobre custo, benefício, o que a gente pode esperar e o que a gente não pode esperar desse suplemento. Antes que vocês me perguntem aí nos comentários, me peçam pra eu falar sobre um ou outro suplemento, eu peço, por favor, entra no meu canal do YouTube, aí vocês busquem o que vocês estão procurando, porque eu já tenho muito vídeo sobre muita coisa, tá bom? Então deixa o seu like no vídeo, bota pra seguir o canal, porque sempre vai ter verdade sendo dita por aqui. E com embasamento científico. Então vamos lá, turma, vamos entender um pouco sobre chá verde, né? Na verdade, o chá verde é extraído de uma planta chamada Camellia sinensis, que é uma bebida muito popular na China, então se faz emulsão a partir dessa planta, a Camellia sinensis. E inclusive, uma vez eu li que ela era a segunda bebida mais consumida no mundo. Então olha só que interessante, o chá verde era a segunda bebida mais consumida no mundo. Agora, eu te dou aí três segundos pra você adivinhar qual era a primeira bebida mais consumida no mundo. Vai lá? Um, dois, três. A água. Isso é foda, né? Porque a galera sempre fala, ah, Coca-Cola, é cerveja, não sei o que. Não, na verdade é água, né? Que, pô, nego bebe água em qualquer lugar. Agora, o chá verde, ele é extremamente popular, principalmente nos países orientais, e se atribui várias propriedades terapêuticas. Por exemplo, se diz que o chá verde, ele protege contra o câncer, o chá verde protegeria contra doenças cardiovasculares, doenças degenerativas, obesidade, diabetes, e até mesmo como um modulador do sistema imune. Só que hoje, né, a maior parte das referências que se faz chá verde não é esse uso inicial, a bebidinha, a partir das folhas, não. Hoje se fala muito devido aos suplementos, os suplementos que são com base no seu principal princípio ativo, que são as catequinas. E aí os suplementos contendo aí as catequinas derivadas do chá verde, eles são vendidos normalmente com promessa de desintoxicar, desinchar, de aumentar o metabolismo e também atuar no emagrecimento. Aí a gente pode se perguntar, ué, mas por que as pessoas estão tomando suplemento e não necessariamente tomando o chazinho como se tradicionalmente fazia? Isso acontece, né, porque a absorção das substâncias no chá verde, ela é muito baixa. Então, tem estudos mostrando que a suplementação oral, ela pode ser eficiente. E aí esse extrato das catequinas se mostrou com resultados muito positivos em modelos animais. Então, a gente vai ver assim, poxa, deu certo em animal, como será que funciona com os seres humanos? Surgiu um estudo bem animador, que foi um estudo agudo do Dulo, que ele pegou 10 homens jovens e aí deu 3 substâncias diferentes para comparar os efeitos dela. Uma era o placebo, que é um composto que não vai ter nenhum efeito fisiológico, a outra era a cafeína e a outra era uma mistura de 50mg de cafeína com 90mg de epigalocatequina galato, que é um extrato derivado do chá verde. E o que eles verificaram é que houve um aumento de metabolismo, aumentou 4,5% o gasto energético de 24 horas, e houve também uma diminuição na degradação da noradrenalina, que, como é o neurotransmissor excitatório, teoricamente explicaria, por causa que teve esse aumento de metabolismo. Aí, muita gente ficou interessada por esse estudo, só que tem uma coisinha nas letras miúdas que ninguém percebe. É que esse estudo, ele foi financiado por um laboratório chamado Arcofarma. E a Arcofarma, coincidentemente, é a dona da patente do chá verde, propondo o seu produto como uma terapia para a obesidade. E, coincidentemente, essa patente foi registrada no ano que esse estudo foi publicado. Então, a gente poderia pensar, se tem algum conjunto de evidência, né, e a gente avança mais 10 anos e vai para uma meta-análise do grupo do Hercel, que eles usaram 11 estudos para fazer essa revisão, e eles verificaram que o chá verde, ele não funciona muito bem em quem tem uma ingestão habitual alta de cafeína, e ele também funciona mais em asiáticos do que ele funciona nos caucasianos. Aí, alguém pode pensar, opa, eu tenho descendência oriental, né, no Brasil, aquela mistureba toda, no final das contas, vai aparecer um oriental aí na raiz de muita gente. Aí, alguém pode falar, então, eu vou tomar suplemento, porque, para mim, vai funcionar. E aí, tem o estudo do Jürgens, que é um estudo de 2012, que eles fizeram uma revisão sobre o uso do chá verde em obesos e, em média, os estudos duravam de 12 a 13 semanas. E o que eles verificaram? Fora do Japão, não dava resultado nenhum. Então, obeso tomando chá verde fora do Japão, não tinha resultado. Agora, dentro do Japão, os resultados variavam, de uma perda de 200 gramas a 3,5 quilos. Presta atenção no que eu estou querendo dizer, né? A perda de peso seria, no máximo, no máximo, no máximo, 3,5 quilos em 3 meses. Então, poxa, seria aí a perda de 1 quilo por mês no obeso? Não, vai resolver porcaria nenhuma. Vai logo uma dieta e vai fazer exercício nesse caralho, né? O único estudo que foge da curva, é um estudo maluco do Cardoso, que eles pegaram 36 mulheres obesas e, durante 12 semanas, essas pessoas foram estudadas fazendo assim. 4 semanas de dieta, sem nenhum tipo de polifenol, depois 2 meses de intervenção. Um grupo tomava o chá verde, contendo aí 320 miligramas de polifenol. Um grupo tomava placebo, um grupo tomava chá verde e fazia musculação. E um grupo tomava placebo e fazia musculação. Agora, você tem que prestar atenção nos resultados, velho. Essa é tão boa, que eu vou até colocar a tabelinha dos resultados aqui pra vocês verem a redução de massa gorda e o ganho de massa magra em quem tomava chá verde. Pô, nego perdeu 10 quilos de gordura e ganhou mais de 6 quilos de músculo em 2 meses. Pô, pelo amor de Deus, né, velho? Nem bomba faz isso. Pô, o tarice tem limite, né, galera? O resultado desse não dá pra acreditar. Então, daqui a pouco, o nego vai usar a chá verde aí em atleta olímpico, né? Sei lá o quê. Pelo amor de Deus. Vai perder 10 quilos de gordura e ganhar 6 quilos de músculo em 2 meses tomando chá verde? Porra, eu quero o que tem nesse chá verde, velho. Então, aí também, né, teve outras derivações. Por exemplo, a galera, fazer um parênteses aqui, a galera falou do chá branco já, né? O chá branco, ele tem até mais catequina e ele tem mais ingredientes ativos. Por quê? Ele é colhido apenas uma vez por ano. Ele é composto por brotos e flores da planta numa composição que tem mais nutrientes potencialmente ativos. A diferença é que na hora da colheita, né, da erva, isso muda o sabor do chá também. Ele tem um gosto diferente. Agora, voltando pra questão do suplemento, existem vários suplementos prometendo emagrecer. Por exemplo, eles misturam um monte de coisa. Eles misturam cafeína, eles misturam chá verde, eles misturam CLA. Então, é um monte de coisa que a gente sabe que não funciona. Aí eles pegam e misturam tudo pra fazer um mix milagroso. Tem até um estudo publicado por pesquisadores que eram da Flórida e da África do Sul. E aí ele avaliou os efeitos dessas misturebas aí na composição corporal em parâmetros de saúde de pessoas obesas, né? Ah, o detalhe é que além de ter cafeína, o chá verde, o CLA, porcarim, ainda tinha o BCAA, né? Esse sim é uma merda, né? Eu digo, velho, o cara que toma BCAA tem mais é que se fuder, né? Assim, joga BCAA e Paulo Gentil no YouTube e você vai entender por que isso é uma bosta. Aí esse estudo teve oito semanas. Aí um grupo tomou esse mix emagrecedor e outro tomou placebo. Eles mantiveram uma alimentação padronizada, a mesma alimentação. E aí vem a parte engraçada. Ao final do estudo, os dois grupos ganharam aproximadamente 2 quilos de gordura, velho. Olha que beleza! Nego tomou um mix emagrecedor e fez ganhar 2 quilos de gordura. É um sacanagem com os gordinhos, velho. Então, pô, velho, você vai comprar esses packs, stacks, mixes, manipulados, não sei das quantas? Irmão, isso é a bosta, velho. Por que você mistura um monte de bosta e vira bostas ao quadrado, ao cubo, sei lá o quê? Agora tem uma parte que é pior ainda. Porque além de não emagrecer, já começou a ser relatado vários casos de danos à saúde devido aos suplementos do chá verde. Inclusive, eles estão entre os principais causadores de toxicidade hepática ao redor do mundo. Eu não tô falando do chá, eu tô falando do suplemento, tá? O chá não faz mal, também não emagrece, tudo bem. Agora, tem relatos, inclusive, de pessoas que precisaram fazer transplante de fígado devido ao uso de suplementos à base de chá verde. Tem até uma revisão de 2012, que é publicada pelo grupo do alemão Ralf Teschke, que ele confirmou a causalidade entre chá verde e danos do fígado ao revisar 185 publicações científicas. Então, isso aí, bicho, é grave, é gravíssimo. Até em 2014, o mesmo grupo de autores confirmou novamente a toxicidade hepática do chá verde em outra revisão. E aí, por uma curiosidade, o chá verde foi o principal causador de lesões hepáticas nesses estudos aí com compostos herbais. Em mais de um quinto dos casos, os danos ao fígado eram causados por suplementos que continham chá verde. Ou seja, ele não te ajuda a emagrecer e ele ainda pode ferrar o seu fígado. Agora, o fato de o suplemento não ter chá verde no rótulo não significa que ele esteja isento de todos os seus males. Porque, por exemplo, às vezes o suplemento não está escrito chá verde, mas se você vai olhar lá no rótulo, aí tem catequina, aí está escrito lá camélia sinensis na composição. E esses são os princípios ativos do chá verde, no caso das catequinas e camélia sinensis, é o nome da planta de onde ele é derivado. Então, na boa, mais um caso de coisa que não te ajuda ainda pode te trazer malefícios à saúde, além de fazer você gastar dinheiro à toa. Dói na alma? Dói, velho, mas, ó, vai fazer exercício, vai fazer dieta e deixa de fazer papel de otário. Então, ó, se quer saber sobre emagrecimento, coisa cientificamente embasada, tem o meu livro, Emagrecimento, Quebrando Mitos e Mudando Paradigmas, e também eu tenho um monte de aula no Nerdflix falando sobre isso, tá bom? Então, bota pra seguir o canal e vai visitar o meu site pra saber do meu livro e das minhas aulas. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma